Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E claro que a senhora, os senhores já sabem, esse aqui é um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, às seis horas da tarde, aqui pela nossa TVE. Então vocês podem participar desse programa, devem participar desse programa, que nesse exato momento está sendo realizado de uma maneira um pouco diferente do que normalmente acontece. Eu, por exemplo, estou na minha casa, estou no meu escritório, vocês estão vendo, tem um cenário todo diferente aqui, e logo, logo eu vou trazer para vocês, que está também em casa, também no seu escritório, com um estúdio totalmente montado lá, a pessoa que vai participar do nosso programa de hoje. Só vou deixar um pouquinho de suspense aí para vocês, mas quero dizer que vocês podem participar do programa mandando um e-mail, aliás, um WhatsApp para o prefeito 51, claro, né? É aqui de Porto Alegre, 985-946-773. 985-946-773. Vocês podem usar para mandar um WhatsApp. E vocês podem usar também o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba-tve.com.br. Consumidorempauta arroba-tve.com.br. É o e-mail desse programa que vocês podem usar à vontade. Tá bom? Estamos combinados assim? Todos os dias, segunda a sexta, às seis horas da tarde. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande, mas grande mesmo, em receber aqui no... Não vou dizer aqui no estudo da TVE, aqui no programa, mas receber no programa Consumidor em Pauta, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores da nossa querida TVE. Um agradecimento especial a toda a direção da TVE, que nos proporcionou o retorno e o programa de uma maneira um pouco diferente, é verdade, né? Mas o importante é que a gente possa levar, através da TVE, informação ao nosso público. Que bom. O doutor Marcelo montou lá no escritório, lá, ele é sócio, doutora. Os Gustavo também montaram um estúdio lá, então a participação deles é uma coisa fantástica aqui no programa, né? Como todos, né? Coloquei até umas sombrinhas aqui, Machado. Umas sombrinhas aqui de cada lado, para ver se a iluminação fica boa. Espero que esteja chegando uma imagem boa aí para o público telespectador. Sua foto, doutor Marcelo, o senhor apareceu com a caneca, né? Porque eu mantenho a minha canequinha aqui do lado aqui, tá bom? Mas se não, tem multa, né? Você já sabe o que é aqui. A coisa é complicada aqui. Tá bom, então. É brincadeira. Doutor Marcelo, o governo lançou uma medida provisória, medida provisória 927, que vai vigir enquanto durar a pandemia. E eu quero ler algumas das coisas que tem aqui para que o senhor comente para a gente exatamente sobre o que isso aí vai resultar em relação ao direito do trabalho. Primeiro, a migração do trabalho presencial para o teletrabalho é uma das coisas. Teletrabalho. Em vez de presencial, é teletrabalho. Deixa de depender da anuência do empregado e passa a poder ser feita de forma unilateral pelo empregador. Empregador, se quiser, manda o funcionário para casa e o funcionário vai fazer teletrabalho. É isso? É, Machado. O que que acontece, tá? Primeiro, vamos entender a origem do teletrabalho. O teletrabalho, a regulamentação do teletrabalho, veio lá em novembro de 2017, através da nossa reforma trabalhista. Veio 13.467 de 2017. Lá foi inserido, então, o artigo 75 da CLT, que regulamentou, efetivamente, o teletrabalho. E está dito lá no artigo 75C, que o teletrabalho deve ser pactuado por escrito. Deve haver uma pactuação por escrito entre empregado e empregador. Ou seja, originalmente pensado seria um acordo de vontades entre as partes. Certo? E, digamos que alguém que já estivesse trabalhando de modo presencial e fosse, se o empregador pretendesse passar esse trabalhador para o modo de teletrabalho, deveria haver um aditamento ao contrato de trabalho, um aditamento escrito e, obviamente, dependendo da vontade de ambos. O que que a medida provisória 927 nos trouxe, né? Diante desse cenário, dessa situação de pandemia que nós temos, e nada visto antes na humanidade recente, no período recente da humanidade, muitas questões são enfrentadas diante da necessidade e da urgência das demandas que se apresentam. Nós chamamos, então, o direito do trabalho emergencial, que, obviamente, depois vai ser, digamos assim, aparado pelo Poder Judiciário. E nós estamos aqui, não estamos pretendendo, logicamente, debater teses jurídicas. Não. Nosso objetivo com esse programa é informativo. Certo? Então, o que que acontece? A medida provisória 927, ela está, ela terminou com algumas formalidades que estavam previstas na CLT. Tipo, não há mais uma necessidade de formalização de um contrato por escrito. Basta, para a instituição do regime de teletrabalho, apenas a vontade do empregador. E veja bem, não preciso nem de um aditamento contratual. Bastaria uma comunicação prévia com 48 horas de antecedência e uma comunicação simples, através de um e-mail, através de um WhatsApp. É importante que a gente diga que essas mudanças, elas têm um prazo de validade, enquanto durar o decreto de calamidade. E esse decreto de calamidade tem um prazo inicial até 31 de dezembro de 2020. Então, enquanto durar esse decreto, a opção pelo teletrabalho vai depender exclusivamente da vontade do empregador. Agora, também é importante que a gente diga, porque muitos empregadores não estavam preparados. Na verdade, ninguém estava preparado para essa situação que acabou acontecendo. Teletrabalho não é sinônimo de um trabalhador em sua casa à disposição do empregador 24 horas por dia. Não, teletrabalho apenas muda o local da prestação de serviço. Não há e não houve nenhuma alteração de jornada. A jornada de trabalho continua sendo a mesma, de modo que o empregador não poderá, por exemplo, ficar mandando mensagens de WhatsApp, ficar mandando e-mails fora do horário normal de trabalho desse empregado. Volto a dizer, teletrabalho não significa que o empregado esteja à disposição constante do trabalhador na sua residência. Isso é importante porque o empregado tem o seu direito à desconexão, direito à desconexão que nós chamamos. Doutor Marcelo, a medida do 927 prevê também a questão das férias. Pode haver antecipação das férias, inclusive para quem ainda não completou o período. Não tem período aquisitivo determinado, mas ele pode, o patrão pode dizer que ele vai entrar em férias e ele vai entrar em férias. Depois desconta, mais tarde ou coisa parecida. Mas isso a medida do revisório prevê também. Exatamente, Machado. Antes nós tínhamos lá o artigo 130 da CLT que estabelecia o seguinte. Terá direito a férias aquele empregado que, a partir do 12º mês de trabalho, adquire o direito a férias. A medida provisória, buscando flexibilizar essa situação para a empresa, a partir de agora ela diz que é possível a antecipação das férias mesmo para aquele trabalhador que recém tem começado a trabalhar na empresa. O cidadão tem lá seis meses de empresa e poderia ser antecipado esse período de férias, de maneira unilateral, inclusive. E a medida provisória, vou mais além, Machado. A medida provisória, além de possibilitar a antecipação de férias de maneira unilateral, ela permite, e aí não mais de maneira unilateral, e sim de maneira negociada, que haja uma antecipação futura de férias. Teoricamente, empregador e empregado poderiam se reunir e antecipar as férias no período lá de 2021. Está previsto isso na medida provisória. Ela também prevê algumas outras questões sobre as férias, como, por exemplo, priorizar aqueles trabalhadores considerados em grupo de risco do Covid-19. E isso, além de outras coisas também, que são previstas, por exemplo, um terço de férias, aquele terço constitucional de férias que nós chamamos. Esse terço constitucional de férias, antes, era pago antecipadamente ao trabalhador. Agora, a medida provisória 927 permite que esse valor seja alcançado ao trabalhador somente até dezembro. Até dezembro, até o 13º, até o recebimento do 13º, o empregador poderá pagar esse terço constitucional de férias. E a remuneração deste período de férias poderá ser paga no mês subsequente. Eu inicio minhas férias em abril, eu poderei receber essa remuneração somente até o quinto dia útil do mês de maio. Então, trouxe uma série de modificações e, é claro, que não é uma modificação boa para o trabalhador, porque, certamente, algum trabalhador vai dizer o seguinte, olha, mas eu já tinha férias programadas para o final do ano, enfim. Mas, são alternativas diante de uma grave situação que nós estamos passando e que todas as pessoas envolvidas vão ter que ceder um pouquinho para que a gente consiga suplantar essa crise. Doutor Marcelo, eu tenho uma série de coisas aqui, mas eu vou deixar algumas aqui, vou pulando um pouquinho para que dê tempo de fazer as perguntas mais importantes que eu tenho aqui. Fica autorizada a antecipação de feriados não religiosos e de religiosos mediante anuência do empregado. O que significa isso, doutor Marcelo? Isso é uma outra modificação da medida provisória 927, que ela diz o seguinte, basta a vontade do empregador para se antecipar os feriados não religiosos, certo? Em relação a feriados religiosos, e aí nós temos a Sexta-feira Santa, a Páscoa, nós temos Corpus Christi, nós temos o 12 de outubro, Nossa Senhora, nós temos também finados e o Natal. Para esse conjunto de feriados religiosos, a medida provisória prevê que eles somente poderão ser antecipados caso haja a concordância do trabalhador, certo? Então, ela deixou muito clara essa delimitação. Feriados não religiosos poderão ser antecipados e feriados religiosos poderão ser antecipados, mas desde que haja a concordância do trabalhador. Vou falar agora, doutor Marcelo, num assunto muito importante também, em que muitos trabalhadores se preocupam qual seja o banco de horas. Então, diz a medida provisória, o banco de horas, por sua vez, poderá ser celebrado por acordo individual e terá o prazo de 18 meses para ser compensado, respeitado o mínimo de duas horas suplementares ao dia, não podendo exceder 10 horas totais diariamente. E daí? Exatamente. Essa medida provisória, então, ela está estabelecendo a possibilidade do empregador, da empresa, interromper as suas atividades e instituir um banco de horas especial, em caráter especial, onde o trabalhador, posteriormente, o que se entende por posteriormente? Após o término do decreto de calamidade, nos 18 meses seguintes, o trabalhador terá que compensar eventual período de não trabalho. Esse período de não trabalho, então, poderá ser compensado no máximo, até com acréscimo máximo de duas horas por dia, e desde que não haja uma superação do limite máximo de 10 horas diárias. A própria CLT, Machado, já estabelecia lá no artigo 61, parágrafo 3º, uma redação muito parecida com essa que foi dada pela medida provisória. Apenas na CLT previa antes que a compensação deveria ocorrer no prazo máximo de 45 dias por ano e deveria haver, obrigatoriamente, uma comunicação das autoridades competentes. a medida provisória retirou esses 45 dias máximos por ano e retirou também a necessidade de comunicação das autoridades competentes. Então, bastaria a vontade do empregador para a instituição desse banco de horas especial que nós chamamos. Vocês estão notando que o Programa Consumidor em Pauta é um pouco diferente, porque a gente está tratando exatamente dos reflexos da pandemia, da quarentena, das coisas que vocês queiram entender aí, sobre as leis trabalhistas. Então, a gente está fazendo um pouquinho diferente. Por exemplo, eu vou perguntar para o doutor Marcelo o seguinte. Aqueles que receberam, nesse ano, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, terão abono anual a que tem direito adiantado. Isso corresponde? É, Machado. A medida provisória, 927, de fato, lá traz um artigo dizendo isso. Esse abono anual nada mais é do que o décimo terceiro. É o décimo terceiro. Então, aquela pessoa que recebe, por exemplo, pensão por morte ou uma aposentadoria, ela terá direito de receber 50% do décimo terceiro de maneira antecipada. Na verdade, as duas parcelas do décimo terceiro serão antecipadas. Vamos lá para 2019. Em 2019, se não estou enganado, o décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas foi pago pelo NSS nos meses de agosto, a primeira parcela, e a segunda parcela lá em dezembro. Essa medida provisória diz que a primeira parcela do décimo terceiro salário será paga juntamente com a competência de abril, ou seja, recebimento em maio já foi paga, inclusive, para os pensionistas e aposentados do NSS. A segunda parcela será paga no final, junto com o mês que vem. Com a competência de maio, então, em junho, os aposentados e os pensionistas receberão a segunda parcela do décimo terceiro salário. Isso é importante para as pessoas enfrentarem esse problema, mas também lá no final do ano, cientes de que não terão, então, esse décimo terceiro lá em dezembro, como de costume. Eu vou entrar agora em algumas perguntas que os telespectadores mandam e vou lembrar para vocês que o nosso telefone é 985-9467-773 está à disposição para que vocês mandem o WhatsApp de vocês aí, tá? Podem mandar perguntando o que vocês quiserem sobre direito do trabalho. Sou profissional da área de saúde e recebo adicional de insalubridade em grau médio. Eu não deveria receber o adicional de periculosidade ao invés do adicional de insalubridade, eu pergunto uma telespectadora. Olha, Machado, é uma excelente pergunta porque ela nos permite uma reflexão muito apropriada para a época atual. O que acontece? O adicional de insalubridade, ele compensa um risco do trabalhador que expõe a sua saúde. É um risco à saúde do trabalhador. através da exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. O adicional de periculosidade, que é 30% sobre o salário base do trabalhador, ele não compensa a exposição à saúde. Ele compensa uma exposição à vida. É aquele trabalhador que corre o risco de morrer. Ele recebe, então, um adicional que, na maioria absoluta das vezes, é maior do que o adicional de insalubridade. Porque protege justamente a vida, ou bem maior que seria a vida. Um exemplo de categoria que recebe, por exemplo, o adicional de periculosidade são os frentistas. Abastecimento de poços de gasolina. Nada contra essa categoria. Muito pelo contrário, o recebimento é justo. Agora, numa época atual, o que tem mais risco de acontecer? um posto de combustíveis explodir ou um trabalhador da área da saúde morrer em função de estar na linha de frente no combate a esse vírus? O direito de trabalho vai dizer que o trabalhador da área da saúde tem direito à insalubridade e o frentista à periculosidade. Mas o direito evolui, deve evoluir pelo menos, assim como as doenças. As doenças estão cada vez mais letais, complexas e letais. Então, nós não temos nada, absolutamente nada em concreto para amparar a pretensão desse telespectador de recebimento de adicional de periculosidade, a não ser uma situação de evolução do direito que, na minha modesta opinião, deveria ocorrer. Me parece muito claro que os profissionais da área da saúde, eles estão expondo, além da sua saúde, a sua própria vida com doenças cada vez mais complexas e devastadoras. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Marcelo. O telespectador é o seguinte, trabalho em duas empresas. Se os meus dois empregadores resolverem suspender o meu contrato de trabalho, eu receberei dois benefícios do governo? Olha, Machado, sim, vai receber dois benefícios do governo, nós estamos falando da medida provisória 936, ou 937, agora esqueci o número, mas, enfim, que trata da suspensão do contrato de trabalho. E ela prevê que, sim, não há problema algum de acumular dois benefícios emergenciais. Se o trabalhador trabalha de manhã num hospital e à tarde em outro hospital e, por ventura, tem o seu contrato de trabalho suspenso, ele vai receber o benefício tanto do empre... Dois benefícios ele vai receber. A única hipótese de não recebimento de dois benefícios de maneira cumulativa seria para aqueles trabalhadores que nós chamamos de intermitentes, contratados da modalidade intermitente. Trabalhadores intermitentes só têm direito a receber um benefício emergencial e num valor fixo de 600 reais. Doutor Marcelo, outro telespectador pergunta o seguinte. Meu salário de 2.500 reais, o salário era de 2.500 reais para trabalhar 220 horas. Meu empregador decidiu reduzir a minha jornada de trabalho em 70%. Eu irei ganhar menos? Mesmo com o auxílio do governo? Sim. Sim. Só existe, Machado, uma única categoria de profissionais que vai receber exatamente a mesma coisa, que são aqueles trabalhadores que recebem o salário mínimo. Quem recebe o salário mínimo e teve o seu contrato de trabalho suspenso, vai continuar recebendo o salário mínimo. Todos os demais trabalhadores vão ter, sim, uma redução, uma redução no valor. Por quê? Porque o cálculo é feito de acordo com a parcela do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego tem um limitador de 1.813 reais. Então, aquele trabalhador que recebe 5 mil reais e tem o seu contrato de trabalho suspenso, ele, nessa suspensão, vai receber apenas 1.813 reais. No caso do telespectador, ganhando 2.500 reais, ele vai receber também em torno de 1.800 reais. Quem ganha 1.500 reais vai receber em torno de 1.200 reais. E vai, na maioria absoluta das vezes, perder o poder aquisitivo. Isso não há dúvidas. O que a medida provisória cria é uma possibilidade daquele empregador que possui essa condição e, de maneira espontânea, pague para aquele trabalhador uma ajuda compensatória? O que seria essa ajuda compensatória? Vamos imaginar esse exemplo do cidadão que recebe 2.500 reais por mês e com um contrato de trabalho suspenso ele passa a receber 1.800. Se o empregador quiser e puder, ele poderá complementar esses 700 reais, porque os 1.800 quem paga é o governo. Esses 700 reais poderão ser complementados de maneira espontânea pelo empregador e sobre esse valor não haverá incidência nem de contribuição previdenciária nem de imposto de renda e tampouco terá reflexo no fundo de garantia. É praticamente um pagamento por fora porque não haverá incidência nenhuma e ajudará o trabalhador a não perder o seu poder aquisitivo. Doutor Marcelo, vou lhe fazer a última pergunta do programa acho que ainda tem um tempinho, então o doutor Marcelo vai responder então tá bom tem dois minutos doutor Marcelo todo empregado que tiver redução da jornada do trabalho vai receber o benefício do governo? Não Machado nem todo tá somente para aquelas reduções de 25% ou mais reduções inferiores a 25% não vão entrar nesse programa do governo na medida provisória 936 ou 37 que eu esqueci agora os aposentados também aposentados ou quem receba algum tipo de benefício a preguiça social eles também não vão entrar nesse programa ainda que tenha uma redução superior a 25% então não é para todos os trabalhadores existem alguns requisitos e critérios estabelecidos na própria medida provisória doutor Marcelo Armigleto de Jesus chegamos ao final de mais um consumidor em pauta eu quero lhe dar os parabéns pelo cenário todo tá bonito o estúdio do do CRJ em boa casa tá bonito muito prazer muito bom muito bonito tomara que todo mundo faça assim muito obrigado eu que agradeço a participação Machado mais uma vez estamos aí à disposição lembrando a vocês que nesta quarta-feira às 6 horas da tarde eu estarei de volta para tratar de direito imobiliário e comigo estará o doutor Daniel Escalona a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá